O que é o senhor? Então, foi uma demanda de ansiedade da população. No nosso período de campanha, gente andando, as pessoas solicitaram muito, em especial um senhor chamado Joaquim Belém. Ele falou para mim, olha, vereador, quero pedir um favor. Assim que você assumir, que eu sei que você vai ganhar, peça para construir banheiros públicos, porque a população não aguenta mais. Eu faço uso e eu preciso usar banheiro, já precisei e não tinha. Então, a gente foi nas estações e realmente constatamos que não existe. E a gente conversando com a população, conversando com os vendedores ambulantes ali, eles realmente questionaram por que não tem banheiro para eles. Então, a gente precisa dar dignidade ao nosso povo. A gente foi eleito pelo povo e a gente tem que buscar projeto que atenda à ansiedade do povo. Então, esse requerimento foi aprovado mediante um compromisso, foi firmado durante o processo eleitoral, durante a campanha e hoje está sendo atendido, foi apresentado e aprovado agora. É aguardar o projeto vindo da Prefeitura, do Executivo Municipal, para que a população, os usuários de transporte público que ficam nas estações, possam ter esses banheiros e deixar também de passar constrangimentos. Com certeza. Eu fico muito feliz que hoje teve a aprovação dos nobres pares, dos nossos colegas vereadores. Todos aprovaram, viram que realmente eles querem o bem da população. E agora a gente fica no aguardo e vamos estar em cima, acompanhando de perto, para que de fato a gente possa futuramente, no futuro próximo, a gente ter banheiro à disposição da população. Falamos com o vereador Daniel Nascimento, que hoje apresentou esse projeto, que foi aprovado, agora é aguardar o Executivo Municipal dar continuidade aos trâmites para a instalação desses banheiros.